Caralho, eu tô sem camisinha, ela fode no pelo Caralho, eu tô sem camisinha, ela fode no pelo Caralho, eu tô sem camisinha, ela fode no pelo Fode, fode, fode Fode, fode, fode Foi peralho eu though sem camisinha Coralho ela fode no pelo Cara eu though sem camisinha Caralho, ela fode no pelo Caralho, eu dansei com a vizinha Caralho, ela fode no pelo Caralho, eu dansei com a vizinha 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 Pode, pode, não pode, não pode, não pega Pode, 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 pode Pode, 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 pode